Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sim, muito bem. Turminha, hoje é dia 6 de agosto de 2020. Dia 6, quinta-feira. Vamos começar nossa atividade lá no livro de experiências. E na página 8 e 9, nós vamos fazer a atividade. Você sente cócegas? Ai, eu sinto cócegas. E vocês, turma? Ai, ai, ai. A Pro vai colocar primeiro o poema para vocês escutarem. Então, prestem atenção. Descalça na Terra, o planeta me faz cócegas na planta dos pés. Olha só, turma. Este poema, olha só. Conheça o poema curtinho. O Ai Cai. Descalço na Terra, o planeta me faz cócegas na planta dos pés. E vocês, conseguem andar descalços aí na casa de vocês? Caminhar no quintal, no tapete? Tem pedrinhas aí? Vocês conseguem? Quais são as sensações? O que vocês sentem? Ai, ai, ai. Conversa com quem está aí do ladinho de vocês, turma. É muito bom andar descalço, mas nós temos que tomar cuidado, porque pode também machucar o pezinho. Então, antes de fazer essa atividade, olha só, conversa com o papai, com a mamãe ou com quem estiver aí com vocês sobre os cuidados que também devemos tomar para andar descalços. Então, olha só, nessa atividade, vocês vão andar descalços para sentirem diversas sensações. E vocês vão tentar, se tiver tapete no piso, se tiver algum lugar aí por perto que são pedrinhas, se puder entrar em alguma parte de algum jardim, na terra. Então, cada um, de acordo com o que tem em casa, vai fazer essa atividade. Caminhando descalço pelos espaços e aí conversando sobre as sensações. Combinado, turma? E depois, na atividade da página 9, olha só, com o lápis, brinque de fazer cócegas na imagem dos pés. E então, turma, vocês vão pegar um lápis, caneta, o que vocês tiverem. Pode ser também um pincel, olha só, o pincel com os pelinhos, olha só, deve fazer muitas cócegas. Pede para o papai e a mamãe fazerem vocês também, certo? Então, olha só, vocês vão fazer cosquinha no desenho dos pés. E a Pro vai gostar muito de receber vídeos, fotos, o que vocês conseguirem fazer aí nessa atividade. Pode pedir para a mamãe e para o papai mandar em WhatsApp da escola, que a Pro vai amar, olha só. Faz cosquinha nos pés, turma. E o papai e a mamãe faz cosquinha nos pés de vocês aí também. Bem, muitas gargalhadas vão acontecer, não é, turminha? Que legal essa atividade. E agora, mamãe e papai, a Pro preparou aqui uma atividade muito simples para a gente trabalhar o nome das crianças. Então, olha só, a Pro pediu para reservar hoje um palito de sorvete e aí pode ser palito de churrasco, pode ser um pedaço de papel, o que vocês tiverem em casa para conseguir fazer atividade, tá? O nome da Pro é curtinho, então no palito de sorvete a Pro vai conseguir fazer. Então, olha só, vocês vão pegar prendedores na quantidade das letrinhas do nome da criança também. Aqui eu peguei cinco que eu escrevi Kelly. Olha só. Eu coloquei o meu nome com canetinha nos pregadores, certo? E aí, vocês vão colocar, pode ser, na ordem primeiro para eles entenderem a atividade. E depois, vocês podem embaralhar as letrinhas do nome e pedir para eles colocarem na ordem aqui no palito, certo? Então, eles vão estar trabalhando as letras, o movimento de pinça e o nome deles também. Então, vamos lá. Eu vou procurar o meu nome para colocar. Cadê a primeira letra do meu nome? Encontrei! Então, olha só. Vou prender a primeira letra do meu nome. E agora, depois do K, do meu nome, vem a letrinha E. Vamos colocar um pouquinho mais para cima. Depois, vem a letrinha L. Depois, o L novamente. Está quase pronto o meu nome, turma. E, por último, a letrinha Y. E assim, eu montei o meu nome. Kelly. Que legal! Vocês podem também fazer com vários nomes das pessoas que têm um casa, dos familiares, amigos, nomes de frutas, de cores, do jeitinho que vocês quiserem, o nome que vocês quiserem. Certo? E aí, trabalhando as letrinhas e a escrita do nome. Façam várias vezes para aprender. E, se quiserem, mandem fotinhos também do nome de vocês, vídeo vocês fazendo aqui no WhatsApp do grupo, para proveir que vocês conseguiram, certo, turma? E, quando a gente voltar, a gente vai fazer aqui na escola também. Combinado? Então, divirtam-se muito. Deem muita risada aqui com as costinhas dos pés. Façam o nome de vocês e até amanhã na nossa próxima aula. Beijos, turma! Tchau! 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 Tchau!